O Procomarabá, órgão de defesa do consumidor, faz um alerta sobre modalidades de golpes que estão surgindo. Criminosos, usando a concessionária de energia elétrica, aplicam golpes através do WhatsApp, oferecendo descontos e vantagens ao consumidor. Eles estão passando mensagem via WhatsApp para o consumidor, dizendo que a empresa está dando desconto na fatura dele. Não forneça, não caia em vantagens exageradas. Antes de efetuar o pagamento, confirma os dados que você está pagando. Nós estamos diante de uma nova modalidade, como o WhatsApp. O fraudador envia mensagem dizendo que tem o desconto e não é a empresa. Então, não responda, não aceite, vá na empresa. De acordo com as informações, aqui do Procomarabá, em média, três pessoas diariamente procuram o órgão porque caíram em algum tipo de golpe. Isso vai dar um número de 60 por mês, aproximadamente 720 por ano. Por isso, o Procom continua a alertar os consumidores, através da prevenção. O consumidor precisa desconfiar de descontos e possíveis vantagens, pois são gatilhos para os golpistas. Tudo que for vantagem, seja produto ou serviço que você receber, com uma vantagem muito grande, você é obrigado a desconfiar. É você que tem que proteger os seus direitos. A sua vida financeira, você tem a obrigação de proteger. Nós temos chamado a atenção e nos preocupa muito aqui em Marabá. Os fraudadores estão usando o nome parecido, equatorial, e colocam Energi, alguma coisa assim, para levar o consumidor a erro. Então, a gente pede o consumidor marabaense. Todo dia nós recebemos, e é muito triste receber o consumidor, que cai no golpe. O Procom não tem como ajudar. O Procom orienta ainda que o consumidor retire a fatura no aplicativo da concessionária de energia, pois assim é de total responsabilidade da empresa o destino do pagamento da fatura. Então, se o consumidor recebeu a fatura da assistente virtual, a empresa é responsável pelo prejuízo. Então, a gente chama a atenção do consumidor. O consumidor que entrou no site da empresa e recebeu a fatura da assistente virtual, para ele fazer a reclamação, abrir o processo do Procom, e nós vamos analisar a obrigação, a responsabilidade da empresa junto com o consumidor.